A partir de hoje, o sistema do Censo Escolar da Educação Básica será reaberto para conferência e correção de dados sobre as crianças de até 4 anos, beneficiárias do programa Bolsa Família, atendidas em creches públicas e conveniadas. Essas informações serão necessárias para que as prefeituras recebam, em 2014, a suplementação de recursos do Brasil Carinhoso, feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O sistema continuará aberto até outubro.